Olá pessoal, quem nunca ouviu falar do ouriço cacheiro, do ouriço africano, do europeu, do porco espinho, mas aí, qual é a diferença entre esses bichinhos? O que eles comem? Qual é o seu comportamento de vida? Será que é igual, é diferente? Se vocês querem ficar sabendo, fique aí com a gente, tá? Eu sou a bióloga Emília Siqueira e nesse canal a gente fala tudo, tudo sobre a vida, né, da vida selvagem e se vocês querem se tornar um expert, se inscrevam aí para não perder nada, mas bora lá para o conteúdo. Vamos começar com o ouriço. Esse bichinho, gente, ele é bem assustador e horrível, mentira. Ele é a coisa mais fofa do mundo, ele tem o focinho pequeno e ele é bem menor do que o porco espinho. Seus pelos são pelos, né, os espinhos são bem menores também. Agora, a diferença é que ele faz parte da família Erina Seidai. Ele é um mamífero incitívoro, então ele se alimenta de insetos, ele também se alimenta de caracóis, de lesmas, então ele auxilia muito no controle de pragas, né, então ele auxilia muito aí no ecossistema. Ele é noturno, ele adora viver em lugares mais úmidos, em florestas, jardins, pântanos, porém ele não é encontrado aqui no Brasil, ele não é encontrado na América, tá? Ele é encontrado na Ásia, na África, na Europa, ele é nativo de lá. Em outros lugares, ele já é introduzido, né, trouxeram um animal que é exótico, tá? Os seus espinhos, eles não se soltam com facilidade igual ao do porco espinho. E quando ele se sente ameaçado, ele vai se tornar uma bolinha, então quando o predador for lá, vai acabar se machucando, né? Porque é bem afiado. É uma coisa muito interessante, uma curiosidade, é que existe uma espécie que se chama Eshinossorex jinura, também conhecida como rato da lua, lá do sudoeste da Ásia. Ele é como se fosse um ratão, bem grande, de 46 centímetros, e é modificado, ele é da mesma família dos ouriços, só que ele não tem espinho, ele tem pelos, que dependendo da espécie pode ser mais rígido ou mais macio, mas pra mim ele é como se fosse um gambá, mas também se alimenta de insetos, tem o mesmo comportamento, por isso que ele é da mesma família. E é uma curiosidade, porque é muito difícil de ouvir falar de um ouriço sem espinho, né? Outra curiosidade desse bichinho, é que eles podem, algumas espécies, podem hibernar durante o inverno. Então eles podem ficar ali, protegidos em suas tocas por até três meses. E a sua época de reprodução é ali no verão e na primavera, e eles podem ter de quatro a seis crias, e a sua gestação dura até 35 dias. Então eles são bem interessantes, vocês não acham? Mas tá, já sabemos tudo sobre o ouriço. Agora vamos explicar um pouco também sobre o porkspin. Eles, pessoal, são uns bichos bem maiores, possuem cauda prensil, dependendo da espécie, pra ajudar ali a subir em árvores, pra caçar. Esses bichinhos são um pouco mais agressivos, sabem se defender bem. E agora aquele mito lá, que eles soltam espinhos. Será mesmo que isso é verdade? Então, pessoal, não é verdade. Os espinhos, eles são pelos modificados, né? E é muito utilizado para defesa. E o do porkspin, ele se solta com muita facilidade. Então quem encosta ali, o espinho já vai grudar em quem encostou. E daí dá aquela impressão que ele lançou o espinho, mas não, ele não lançou o espinho. Eles são divididos entre o novo mundo, que é aqui da América, e o velho mundo, que é a Ásia e a África. Aqui no novo mundo, na América, pode ter até 12 espécies de porkspin. E já vai colocar uma fotinha aí pra vocês de como é o porquespinho do novo mundo. E o do velho mundo, ele tem até 11 espécies. E é muito interessante que lá, algumas espécies se destacam por serem excelentes escavadores. Então eles escavam muito e também são capazes de, e não são capazes de escalar árvores. O porquespinho, ele tem umas garras bem maiores do que do ouriço, né? Além do espinho maior também. Agora, semelhanças é que eles também são noturnos. Agora, sua forma de se alimentar é bem diferente. Eles se alimentam, algumas espécies se alimentam de matérias orgânicas, matérias vegetais. E outras se alimentam até mesmo de pequenos animais. Tem espécies que se alimentam até mesmo de carniça, que já foi encontrado em tocas, ossinhos. Então, dependendo aí das espécies, né? Comem raízes, frutos, cascas de árvore. Então, é bem diversificada a alimentação deles. E são roedores, né? Então, tá aí a diferença, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele comentário se houver dúvidas. E espero estar com vocês na próxima semana, tá bom? Muito obrigada por quem ficou até aqui. Dá aquela compartilhada aí para seus amigos, tá? Eu peço aquela força para o canal. Muito obrigada e até mais, pessoal!